Estamos começando mais um Café de Negócios aqui na ITV e o nosso objetivo é trazer aqui empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para aprender com histórias contadas na prática pelos próprios empresários e convidados. Histórias relevantes que vão nos ensinar na prática a como ter resultado e alavancar os nossos negócios. E hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios um empresário muito especial, um grande amigo, um parceiro, Luiz Carlos P. Seudônimo, CEO da Polar Ar Condicionados. Luiz, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra e uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, representando também a Marilda, sua esposa, que também é braço direito na Polar. Luiz, conta para nós um pouquinho, como é que é a história do Luiz? Quem é o Luiz? Onde o Luiz nasceu? Como é que foi essa história maravilhosa que eu sei que é incrível? Como vai, Harold? Muito obrigado por ter convidado estar aqui. Bom, a minha história é bem peculiar, né? Eu sou de uma família humilde, né? Uma família mineira que estavam todos lá e naquele êxodo da plantação de café no Paraná, lá na década de 1950, resolveram ir para o Paraná para ganhar a vida, né? Foi toda a família para lá e eu nasci lá no Paraná. Minha história como é peculiar, fui criado pelos meus avós, na realidade, né? Minha mãe, quando engravidou, meu pai, por algum motivo que a gente não sabe, não conheci meu pai, ele foi embora e eu fui criado com meus avós. Só vim a saber realmente que eu era filho da minha mãe, que eu não era filho dos meus avós, com 12 anos de idade. Então, fui criado, né? Tenho pai, os avós, mães, né? Pai e mãe, então, tudo foi criado pelos avós. E viemos aqui para São Paulo, meu pai, depois de trabalhar muitos anos na lavoura, resolveu vir aqui para o interior de São Paulo, né? E na década de final de 1960 e onde a gente está morando até hoje aqui. Então, eu me considero hoje um verdadeiro ituano, né? Estou aqui há 40 anos na cidade de Itu, então, me considero já um ituano nato aqui. Poxa, com certeza, 40 anos é um grande, são quatro décadas, é um grande legado. É. Luiz, eu acredito que para você tenha sido um momento muito específico da sua vida, quando você descobriu que os seus pais não eram os seus avós. Como é que foi isso para você? Pois é, então, eu vim a descobrir com 12 anos, na realidade, né? Na história lá que o meu pai, naquela época, né? Muitos anos atrás, minha mãe ficou grávida e naquela época, quando um pai, quando a pessoa ficava grávida e ficavam sabendo, assim, de repente dava muita confusão, né? Naquele tempo antigo. Então, o meu pai ficou poucos anos morando com a minha mãe, poucos meses morando com a minha mãe, abandonou ela, já estava com oito meses de gravidez, e a minha mãe foi morar novamente com a minha avó, com meus avós, né? Então, eu passei a ser filho dos meus avós, né? E aí, minha mãe constituiu uma outra família, foi morar em outro lugar, e eu continuei morando com meus avós até meus 12 anos, quando eu vim realmente a saber que eu era filho de uma outra pessoa, né? Da minha mãe biológica, eu só passei a saber com 12 anos de idade. Até por uma questão de carinho deles com você, que é a importância de fazer feliz, de fazer bem a construção. E eu continuei, né? Chamando meus avós de pai e mãe até hoje, eu chamo, né? Inclusive, infelizmente, eles são todos falecidos, mas tenho hoje minha mãe biológica, que eu vou à casa dela, chamo também ela de mãe, então eu costumo dizer que eu tive duas mães, né? E os meus avós também, considerei como pai e mãe até com muito carinho. Foram os que me deram a minha educação, foram os que me cuidaram e me criaram como realmente filho da família, né? Que fantástico! Você é um cara diferenciado, né? E talvez está aí um dos grandes propósitos de você ser um cara tão maravilhoso, tão simples, ser uma pessoa diferenciada, né? E que tem tido bastante resultado. Luiz, conta pra nós um pouquinho como é que foi essa questão do teu crescimento até a descoberta da vida profissional. Como é que foi a sua, a seu início de carreira? Porque você saiu, veio pra cá, né? É. Você se considera o Ituano. Sim. Como é que foi essa questão de iniciar a vida profissional? Pois é, Atila. Você sabe que naquelas épocas lá atrás, lá, pra você fazer uma faculdade era meio difícil, né? A gente costuma dizer que quem conseguia fazer uma faculdade naqueles tempos era considerado filho de papai, realmente. A gente chamava nesses termos, né? Pessoas que tinham muita condição de vida. Muita condição, classe média, alta, tal. Nesse sentido. Pessoas realmente pobres não conseguiam fazer faculdade. Eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, né? Meu sonho sempre foi se tornar um engenheiro. Mas, como eu sabia que eu não ia ter condições financeiras, né? Mesmo porque a gente trabalhava e ainda tinha que ajudar o pai e a mãe. Comecei a trabalhar com 14 anos, com carteira assinada, né? Naquela época a gente ainda podia trabalhar jovens aí, entrar com carteira assinada. Eu peguei e procurei fazer um curso técnico. Então, a minha escola da vida foi o Senai, né? Fui ao Senai, procurei, fiz um curso técnico lá. Foi aonde que eu me profissionalizei e até hoje eu ainda sigo a minha profissão que eu aprendi lá na minha infância. Então, para mim, o Senai foi a minha faculdade, né? Digamos assim. Foi através do Senai, foi através da profissão que eu aprendi no Senai que eu consegui sustentar minha família, criar minha família e ter o que eu tenho hoje. E qual foi a profissão? Eu aprendi mecânica geral, né? Ferramentaria, né? E mecânica de manutenção, fui me especializando. Então, hoje eu estou na área metalúrgica, eu faço muita coisa na área metalúrgica. E aí você se tornou um profissional dessa área e começou a trabalhar registrado, é isso? Registrado. E hoje eu tenho 34 anos já na área de manutenção, né? Graças ao curso que eu fiz atrás no Senai. Fantástico. Mas daí a gente foi procurando sempre a profissional e fazer mais coisas, né? Não parei por aí. A gente tinha vontade, eu sempre tive vontade de aprender, não tinha condições na época de comprar livros, né? Que eu gostava muito de ler também. Então, o que me fez gostar da leitura e tal, eu lia muito gibis. Então, é, gibis. Eu tinha coleções de gibis. Então, gibis de super-heróis, gibis daqueles que você comprava dos heróis que a gente via nas bancas. Eu cheguei a ter uma coleção de mais de 1.500 gibis. Então, isso influenciei também meu irmão, também biológico, por parte de mãe. E nós fazíamos coleções e a gente gostava de ler. Livros mesmo assim, eu comecei a ler livros depois do meu 18, 19 anos. Foi quando eu tive realmente condições de ir trabalhando e comprar livros. Mas o gibis foi o grande start para você começar a querer ter essa paixão por leitura. Gostava muito de ler. Está aí algo muito relevante para nós, você que está aí em casa, que você tem seu filho, que você tem seu sobrinho, né? O seu próprio colaborador. A importância de incentivar ele a leitura, nem que seja uma leitura mais prática, uma leitura mais simples. Mais cedo ou mais tarde, ele vai querer ter esse envolvimento, essa prática da leitura, essa paixão por ler. E aí começam a vir livros, como o próprio Marco Honorato esteve aqui conosco, da MH. E nos deu duas dicas de livros, né? E a importância dessa leitura, a importância de ter conteúdos importantes, né? Sensacional. O primeiro livro, para você ter ideia, que eu ganhei foi de presente de uma amiga nossa, que foi a história de Robson Cruz. Até hoje, não esqueça, foi o primeiro livro que eu li na minha vida, que eu consegui comprar, ganhar, que eu ganhei, né? E consegui ler. O resto era tudo mesmo gibis. O que te marcou nesse livro, que foi muito importante para você? A reconstrução deles, né? Foi um pessoal que se perderam num lugar, numa ilha e tal, e lá eles não se abateram e tal. E aí construíram a vida deles, em grupo, em família, em união. Então, isso eu consegui trazer, né? Que eu acho que a união, realmente é aquele ditado que a união faz a força, e realmente é isso, né? Através da união da família, eles conseguiram sobreviver lá onde eles ficaram perdidos, né? E eu vejo que você é um profissional, um pai, um marido, bem com essa característica familiar, né? Sim. E talvez através do próprio livro, que dê um start para você ter esse sentimento, para que você pudesse ter esse sentido de vida, essas características como homem e até como homem de negócio, que nós já vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Certo. Nós estamos aqui recebendo o Luiz Carlos P. Seudônimo, CEO da Polar Ar Condicionados. Você vai ver ainda nesse programa o quanto importante é essa questão de você acreditar no seu sonho e a importância que isso tem. Fica aí ligadinho, eu já volto aqui com mais uma pergunta para o Luiz. Um forte abraço e até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.